Olá lindezas, mais um vídeo com vocês e olha, reagir aqui, comparar e analisar mais alguns remakes feitos pela equipe do Just Dance. Just Dance mais antigos, pegam músicas e colocam em Just Dance mais novos, tanto em jogos normais 2016, 2017, 2020, quanto nas plataformas de streaming do Just Dance, como o Just Dance Now e Limited. A gente vai fazer agora a parte 2 desse vídeo. Eu acho que eu não vou fazer dos outros jogos, mas a gente tá fazendo do Just Dance 1. E parte 2, parte 1 no cardzinho se você quiser conferir. Agora a gente começa aqui com o Le Freak, chique, eu não sei falar, mas tá. Uuuu, essa música é muito boa. Freak out! Freak out! Deixa eu diminuir um pouquinho o volume, né, porque senão o YouTube mata a gente. Caramba, a gente repara aí que eles mudaram o fundo. É, o conceito segue o mesmo, mas o fundo tá bem diferente. Tiraram a alma saindo do corpo, tava bem leve nessa. Bem legal, ficou muito bem feito esse vídeo aí. Agora a música do Elvis Presley, A Little Less Conversation. Caramba, mudaram? Mudaram bastante até. Eu nem sabia que tinha essa música no jogo. A roupa do dançarino mudou por completo. A cor. E o fundo tá totalmente diferente, tá me lembrando até um pouco do fundo de... Forgot You. Essa aqui já dancei no canal, tem no cardzinho e que vergonha. I like to move it. Groovy Sentry. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito. Muito. Caraca, o fundo mudou muito. E eu gostei. Move it. Preciso dançar essa música. Tem tempo. Move it. É muito gostosa a coreografia. Dance. Pode dançar essa aí, eu recomendo. O fundo é... Mesmo com o seito, só que tá muito mais vivo. Muito mais bem trabalhado. E agora ele se move, ele não é estático. A alma não sai mais do corpo. E a roupa de dançarina só tá mais HD mesmo. A cor permaneceu a mesma de tudo. No geral. Eu já achava ela boa antes também, não nego. Lamp. The President of the United States of America. Que nome. Esses vídeos que eu tô reagindo são remakes do Just Dance. E é uma playlist do canal Just Dance Remake Comparisons. Tá no cardizinho o canal pra vocês. Na verdade... No cardizinho ou na descrição, não sei. Tiraram o shake? As bolhas do fundo? Eu acho... É. O cenário de fundo tem itens de outras músicas. Eu não achei muito original, não. Tá aí um que eu não gostei. Mas como não é uma música óculos conhecida, pelo menos eu não conheço. Eu acho que nem se preocuparam muito com isso. Mas a pantufa é legal. Gostei da pantufa de cachorrinho. Acreditem. Essa música está no Just Dance 1. E também no Unlimited. One Abe. Das Spicy Girls. Eu amo essa música. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna. Ok. A roupa da dançarina... Houveram modificações nas cores? De laranja foi pra vermelho. Cabelo e meia. E o símbolo hippie era laranja e também ficou vermelho. O fundo tá diferente. Gostei, gostei. Pra mim ficou sensa. Meshed Potato Time. D.D. Sharp. Ok. Caramba, é uma música bem antiga. Caraca. É tipo uma vovózinha dançando. Eu gostei. Eu acho que ficou sensacional o fundo do remake. As cores são as mesmas. Gostei, eu acho que ficou legal. Agora temos Fame. No estilo de Irene Cara. Olha, três versões. Just Dance, Just Dance 3 e Just Dance Limited. Muitas músicas têm mais de três ou mais de duas versões. Poderia até trazer se vocês curtiram o quadro. Olha. Mas a do E-Limiter está totalmente caprichada. Cor mudou, mudou fundo. E a do Just Dance 3, eu nem sabia que a música tinha aparecido novamente. Acho que foi com o DLC, não? Não sei. Já tinha melhorado do 1 pro 3. Mas sem grandes mudanças, só o fundo. E tava um pouquinho melhor a dançarina. Agora a da Blondie, Heart of Glass. Conheça a dançarina de vários mashups. Mas a música não. Sem grandes mudanças. Ah não, o fundo mudou por completo. Ele era estático, agora ele está em movimento. E o chão também. O esquema de cores ficou muito melhor. Mas a dançarina só tá com uma qualidade melhorzinha mesmo. Sem mudanças nas cores. Bem melhor a qualidade da dançarina. Olha as botas. Tem até um reflexo agora, um brilho. Gostei. Clássico, Hot and Cold, da Katy Perry. Essa música, uau. Três ações. Já dancei duas delas. Dancei a do Grittest Hits e do Unlimited. E eu nem tinha notado essa diferença toda. Posso falar uma coisa? A do Grittest Hits tá melhor. Porque o fundo, sei lá, parece que tava melhor. Não entendi. É, não sei. Gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Jingo Labá, Fatboy Slim. Três ações. Grittest Hits, Just Dance e Just Dance Limited. Ah, essa música, caraca. Olha, a do Unlimited tá muito boa. Mas eu também gosto da do Grittest Hits. Louie Louie, Iggy Pop. Uau. Tiraram o Shake. Acho que esse Shake é coisa do Nintendo Wii. Eu não tenho certeza, mas tô achando que é. Porque o primeiro Just Dance, se não me engano, ele saiu só pro Wii. Uau. Olha, não houve grande mudança no dançarino. O fundo tá melhor, né? E o piso agora ganhou meio que umas nuvens no chão. Ta-ta. Pum, pum, the jam. Tecatronic. Tecnotronic. Essa música é conhecidíssima. Muito boa. Antiga. Com certeza o remake ficou melhor. Tá muito estranho essas coisas elétricas aqui atrás do original. E o piso tremendo. E o piso tremendo. Nossa, ficou bem melhor. Vibrando. Au, uau. Ring My Bell, Anitta Ward. Mais um clássico. E o fundo com os triângulos foi mantido. Só que ele tá com uma movimentação maior no remake. Agora é Bibi. Divi Brown. Uau. Começamos totalmente diferente do original. Eu gostei muito mais do fundo. A roupa tá perfeita. Tá muito melhor. Ficou incrível. Esse aí, uau. Muito bom. Tã-tã-tã-tã. Quinta dias. Eu não sei o que falar. N.C. Hammer. Tudo muito semelhante na realidade. Tons laranjas foram mais avermelhados. No geral. Tanto o fundo quanto o personagem. E a adição de uma luz neon no fundo. Só. Sem mais grandes modificações. E por fim, I Get Around. The Beat Boys. Essa música é um clássico. Ficou muito melhor o fundo dessa maneira. Nossa, eu nem conhecia esse dançarino. Todo bizarro com o pé de papo. Bom, gente. Foi só pro vídeo de hoje. Se você gostou, like. Não gostou, deslike. Se aproxiga nos comentários. E ó. Vídeos todas as quartas. E sábados. Às 19h30 da noite. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.